Bom, a gente está aqui há dois dias fazendo esse filme incrível, essas imagens com essa parede que eu tanto amo, que é uma nave, é um monolito, e ela é incrível, e ela aqui ficou espetacular, essa ideia de juntar as duas, que na verdade serão quatro. Então é isso, a gente está fazendo esse filme aqui, se encontrando, a Companhia de Dança Débora Coker e a Tim, e está sendo um encontro explosivo, um encontro com uma dimensão assim, vamos ver onde vai dar.